Obrigado, Fernando. Boa tarde, pessoal. Espero que esteja todo mundo em casa. Vou aqui demonstrar os passos que eu fiz para automatizar algumas etapas de reconhecimento e descoberta durante o processo de Pentest. Então, vamos lá. Aqui está a agenda, a motivação, conceitos, fluxo de execução dentro do script, ferramentas utilizadas, resultados e futuras implementações dentro do script que estou desenvolvendo dentro da empresa que eu trabalho, que é a IOS. Quem eu sou? Meu nome é Leandro Inácio. Meu nome é Skate Forever. Algumas pessoas me conhecem como Skate. Onde eu trabalho, eu trabalho na IBS. Atualmente, exerço a função de análise de segurança da informação e sou responsável pela infraestrutura do ArtLinks Brasil. Aqui a motivação. Todos os projetos que nós realizamos, temos sempre que partir do princípio de reconhecer o alvo e fazer as descobertas que estão dentro do escopo do projeto. Porém, é um trabalho um tanto repetitivo e que acaba tomando algumas horas no início do projeto. Então, eu queria ter esses resultados um pouco mais rápido e eu parti desenvolvendo o script para coletar primeiro só os domínios e os IPs desses domínios. Mas aí, com o passar do tempo, a demanda aumentou e eu queria obter a quantidade de domínios que respondiam para aplicações webs, quais domínios eram de infraestrutura, quais blocos pertenciam ao cliente, quais os IPs daqueles domínios. Também, eu senti a necessidade de fazer os scans em URLs que eram descobertos em robots.txt e também realizar o download automático quando eu descobria repositórios GITs em robots.txt ou até mesmo na varredura das URLs. E aqui estão os conceitos básicos de reconhecimento que ocorrem quando fontes abertas são utilizadas para ganhar informação sobre o alvo, comumente chamada de coleta passiva. Descoberta ocorre quando os pacotes são especificamente enviados diretamente ao alvo na atitude de descobrir vulnerabilidades, comumente chamada de coleta ativa. E aqui está o fluxo que eu montei quando eu comecei a desenvolver o script. Espero que esteja todo mundo conseguindo visualizar a apresentação bem, a parte do fluxo. Eu tenho a execução inicial, onde eu monto toda a estrutura do script. Depois, eu começo a varredura dos domínios, dos subdomínios. Eu passo para ajuste dos resultados. Vocês vão ver que eu utilizo várias ferramentas para varredura de domínios. Principalmente pelo fato de algumas não trazerem o resultado que eu esperava. Por exemplo, eu utilizava o Amaz e depois eu fui fazer um teste com o Sublister. No Sublister, eu consegui um resultado que o Amaz não me entregava. E por isso, eu comecei a utilizar várias ferramentas. Eu vou listar para vocês as ferramentas depois. E vocês podem até pegar depois a apresentação e ver nas referências tudo que eu estou utilizando. Eu faço os ajustes dos resultados para eliminar domínios repetidos. Eu separo os domínios que respondem e os domínios que não respondem. Porque aí pode partir para um ataque, como o Subdomínio TakeOver. Eu faço também uma verificação se eu já realizei um scan anteriormente. porque isso ajuda. Isso foi uma opção que eu coloquei depois, quando eu comecei a trabalhar num cliente nosso. Onde ele sempre estava mudando a sua infraestrutura. E como era um teste Black Box, eu precisava aumentar a minha superfície de ataque. Com isso, eu precisava estar monitorando toda a mudança que o cliente fazia. Com isso, eu pegava e fazia um scan, por exemplo, na segunda-feira. Na terça-feira, eu fazia outro scan. Na quarta-feira, eu fazia outro scan. E com isso, eu fazia a validação se eu tinha mudança ou não naquela execução. Se eu tinha um scan antigo, eu verificava se existia diferença de um scan para outro. Se não tinha diferença, eu finalizava a execução. A partir daí, eu já não precisava mais fazer nenhum tipo de análise. Se tinha alguma mudança, teve alguma publicação de domínio novo ou coisa do tipo, eu fazia o levantamento dos blocos, novamente, dos IPs, que é uma função dentro do script. Depois, eu separava os domínios, novamente, o que era domínio de infraestrutura e o que era domínio de web. A partir daí, eu começava a fazer os scans de diretórios, arquivos. E depois, eu tratava as saídas desses scans. Com isso, eu verificava. Terminei a verificação, terminei a saída, eu faço a verificação. Existe robots.txt? Não. Então, eu vou verificar se existe repositório git. Se existe, eu faço os downloads, tento recuperar todo o repositório do alvo que eu estou trabalhando ali naquele momento. Ainda eu não consigo trabalhar de forma 100% por conta de algumas configurações no servidor web. Porém, eu consigo recuperar uma quantidade razoável de objetos quando eu recupero o repositório git. E a partir desses objetos, eu consigo visualizar o conteúdo daquele objeto. E também, eu consigo fazer download de alguns arquivos. Por exemplo, eu estava trabalhando no script, estava realizando um teste, e achei um alvo onde eu conseguia recuperar os arquivos de update de banco de dados. Se existe o robots.txt, eu monta a URL e faço novamente uma varredura de scans de diretórios e arquivos naquelas URLs que foram encontradas. Aí, eu trato novamente os arquivos e faço uma nova verificação. Se não tiver, aí eu passo novamente para a execução, para baixar novamente os repositórios gits. Terminou o download, eu finalizo a minha execução. Se não tem repositório, eu também finalizo a execução. Basicamente, essa é a automatização que eu fiz nessa atual release que está o meu script. Aqui está as ferramentas que são utilizadas. Eu utilizo a mais DNS Search, DNS Buffet Over, Eagle Buster, Sublist e Subfinder. Para essa etapa de descoberta de subdomínios. Por que que eu uso essa quantidade toda de ferramentas? Como eu falei, o a mais, inicialmente, ele me traz uma quantidade boa de subdomínios que funcionam, que respondem. Enquanto as outras, eu consigo trabalhar de uma forma mais ampla, porque eu posso utilizar várias wordlists separadas ou não. Aí vai depender da execução que for feita. E com isso, eu consigo obter uma quantidade maior de resultados. Por exemplo, durante o desenvolvimento desse script, eu estava realizando o pentest, onde o pessoal trabalhava com CloudFlare. E todo o penode que eu estava colocando estava sendo barrado. E eu estava com um período curto de execução. E com isso, eu precisava achar uma forma de bypassar aquilo ali para conseguir o acesso. Dessa forma, eu consegui achar um domínio que estava literalmente esquecido pelo pessoal de infraestrutura. Onde eu consegui mudar no meu ETC Hosts, colocando o domínio e apontando para o IP daquele subdomínio que eu achei. E acessar diretamente a aplicação. Com isso, eu consegui realizar os testes e entregar um resultado um pouco melhor para o nosso cliente. Eu também estou usando o Aquatone para tirar um screenshot nas URLs que eu encontro dentro do diretório, que eu separo todos os resultados. Eu separo o resultado do Aquatone, separo o resultado do GoBuster e de Search. E também eu separo os resultados do Wayback URLs, tá? Eu também utilizo o Privox e o Tor, que foi uma implementação que eu fiz junto com o Docker, para subir várias instâncias, para eu sair por IPs diferentes e realizar a varredura de arquivos e diretórios e não ter o meu IP bloqueado no alvo. Eu estava fazendo isso em um cliente e eu tive o IP bloqueado porque eu estava fazendo várias requisições para fazer essa varredura. E isso acabou me tomando um pouco de tempo e o IP estava bloqueado. Então, eu tive que implementar essa solução para conseguir realizar essa atividade. Tanto é que dentro dessa atividade eu consegui achar também um .git, mas não consegui recuperar os arquivos, tá? Então, aqui está mostrando um pouco da execução e um pouco do resultado da tela após a execução, quer dizer, durante a execução do script. Aqui, vocês podem ver que eu estou colocando a opção "-p", no meu script, como IELTS, onde eu estou subindo o Docker para não ser barrado na varredura no domínio da Ives, que eu estava sendo barrado por conta do AF. Aqui está o final da execução do script, para você ver. Nos arquivos de resultado do script, acusou que tinha diretório git, porém, quando o script foi realmente validar, não foi encontrado. Ou seja, foi um falso positivo aí do script na hora das varreduras de diretórios e arquivos. E aqui está um exemplo do alvo que eu estava trabalhando, onde eu consegui fazer o download dos objetos, eu tento recuperar os arquivos pack, consigo listar todos os arquivos que pertencem àquele repositório git, e eu tento fazer o download dos arquivos através desse arquivo. E a partir daí eu consigo trabalhar e tento sempre buscar novos objetos dentro desses arquivos que eu consigo recuperar, tá? E aqui está as futuras implementações, que é a melhoria no download do repositório git do alvo, tá? Busca de novos endpoints dentro de arquivos JavaScript, que são encontrados pelo próprio Wayback, que eu preciso tratar os resultados do Wayback ainda, fazer uma página web para visualizar melhor os resultados que o script traz, identificar o AFIS, se eu conseguir identificar o AFIS, eu já subo automaticamente o Docker para validar o... para conseguir fazer a varredura dos arquivos e dos diretórios. também tratar e coletar as informações do RAVST e do RECO-NG. Como a gente trabalha muito com o Pentest, muitas vezes a gente pega páginas de login de empresas, às vezes alguns e-mails saem em alguns leaks, e muitas vezes a pessoa não mudou a senha ou até mesmo alguém já saiu da empresa, mas teve vazamento de senha e esse e-mail ainda está ativo, isso é interessante para o meu trabalho, para o que eu faço hoje. Detecção de verroches, que é muito importante, até porque esse script pode ser utilizado em Moog Bound, e preciso também dessa função, que futuramente vai ter, e melhorar o uso do script com Docker. hoje eu consigo fazer, utilizar o script dentro do Docker, porém eu ainda não consigo fazer a chamada de outro Docker para o PIVOX. Preciso melhorar essa parte do script aí. E aqui estão as referências, tá? Quem quiser depois eu disponibilizo essa apresentação. Só um adendo com relação ao Open Data Rapid7, eles fazem, eles disponibilizam arquivos, tem um arquivo lá de 22 GB, eu acho, com basicamente todos os dominios e IPs que tem na internet, dá os 21, 22 GB, eu acho. É meio surreal você pegar isso para trabalhar, tanto é que hoje eu consigo utilizar esse DNS Buffover, outro run, aqui, eu trabalho em cima da API deles, que usa esse DNS Grab, que usa o Rep7 como base. eles trazem resultados bons e principalmente resultados de subdomínios antigos, que porventura o cara tem utilizado e ficou registrado. Eles trazem essa informação. Isso é interessante também porque o cara pode esquecer o domínio, como foi no caso da Cloudflare, que eu peguei. E também tem aqui esse link aqui do Ricardo Iramar, onde ele tratou, ele fez testes de ferramentas para enumeração de subdomínios, e lá tem os resultados interessantes. quem quiser dar uma olhada lá, vou passar a referência também, estou passando a referência também. E a dica que eu passo na parte de automatização é, testem todas as ferramentas que vocês puderem, vejam o que cada um atrás, mesmo que seja resultado duplicado, ela pode trazer algum resultado que a outra não trouxe, e isso pode aumentar a sua superfície de ataque e você alcançar o objetivo, como foi no meu caso. Por isso que eu estou tentando automatizar o máximo possível e trazer mais resultados, porque com mais resultados eu consigo ter uma análise, um pouco mais de análise, e posso ter um resultado melhorado e mais aprimorado. Obrigado, pessoal. Essa foi a apresentação. Quem tiver dúvida, pode me chamar no Telegram. Meu nome é Skate Forever. E tamo aí.